Bom, isso é um verdadeiro privilégio, gente, com esse pôr do sol maravilhoso. Aliás, me falam que o pôr do sol de Punta de Leste é um dos mais belos do mundo, é verdade isso, Maria Fernandes? Por supuesto que é verdade. Não solamente trabajo en Conras, sino que soy punta esteña. Así que quem te va a decir, como te voy a decir yo, como te voy a decir yo, que no hay, que este pôr do sol es el mejor del mundo, es el mejor del mundo. Y frente a Anjo y Conrad, más todavía. Nos escapamos de la fiesta para no perder el pôr do sol. Com certeza, gente, con esta fiesta maravillosa que está acontecendo aquí, que es el Conrad Angel, que ya es bastante tradicional aquí en este lugar, que es un balneario badaladísimo, mas que tem o Conrad para assinar toda essa fama desse balneario. Maria Fernandes, o Conrad sempre reestruturando, sempre com grandes novidades. E o que chamou a atenção, a grande novidade para este ano, eu quero que você fale exclusivamente do Ovo Beat. Primeiro, parabéns pelo projeto arquitetônico maravilhoso, que é muito convidativo, né? Parece que nós estamos ao mesmo tempo na areia, estamos aqui num lugar super descontraído, descolado, com gente bonita, bons drinks e o melhor de tudo, né? Com esse pôr do sol. E com este mar maravilloso. Pero, bueno, la idea de Enjoy Conrad justamente es llegar a la arena, porque como vamos a ser um hotel cinco estrellas, um centro de entretenimentos, com el éxito que tenemos hace 17 años, y no tener un parador de praia, como se estila en los mejores lugares de Miami, de Ibiza, de Centrope. Entonces, Enjoy Conrad quiso llegar a areia. Y llegamos. Sofisticado, pero a la vez descontraído, porque a ideia é que a proposta é de relax, de diversão, mas de muito relax, muito boa gastronomia, coquetelaria de primeira linha, mas, sobre todo, relax, um ambiente descontraído, para disfrutar só ou em família também, por suposto, e com amigos, porque isto não se termina em gastronomia e coquetelaria. Os melhores por do sol, os melhores, os vas a disfrutar aqui, a partir de las seis de la tarde, com música de DJ e ao vivo. Também, clases de fitness. Agora, uma coisa, enquanto a Maria Fernandes chegava aqui para a entrevista, eu estava tomando o meu espumante de forma relaxada, olhando aqui para esta vista, pensando um pouquinho, meditando. Não é só a questão da balada, de curtir o verão, mas também é um momento de reflexão espiritual, e isso permite aqui também, né? Bom, por suposto, porque entre as propostas também temos meditação. Não nos falta nada, nada, em Novo Beach este verano. O que acontece em Punta de Leste? É sempre bom falar para o público brasileiro. Primeiro que amanhece às sete da manhã, já tem sol. Agora são oito e meia da noite aqui, ainda temos sol, ou seja, escurece às nove da noite. Esse é um presente. Bom, Enjoy Conrad logrou alargar o dia. É verdade. E como alargamos o dia, como o fizemos muito mais intenso, bom, a proposta de Ovo Beach vem fantástica para isso. Abrimos às 11 da manhã, cerramos às 12 da noite. Em todo esse período temos todas essas propostas das que te falo. Desde a manhã, podes tomar sucos de frutas naturais, de legumes... Detox, aqui tem detox. Detox e combinação, como se usa agora, frutas e legumes frescas. Ah, agora eu descobri porque você está mais bonita. Você está com a pele mais bonita, se me permita... Permisso falar isso para você, está com a pele mais bonita, mas... Obrigada. Está mais assim... O que está acontecendo com você? Você está mais bela. Bom, está acontecendo que como agora também tenho que trabalhar no Ovo Beach, tenho que cruzar de minha oficina e tenho que vir de roupa mais liviana. Gente, na realidade é o seguinte, ela corre de manhã aqui pela orla. Aliás, quem gosta de correr aqui é uma paixão, como é bom correr aqui, né? É maravilhoso. Você vê como é gostoso. Alex, não te esqueças que eu tenho que concorrer com as meninas brasileiras que vêm noventa, sessenta, noventa, esculturais, como são? As Conradentes também. Está certo, viu? Mas brasileiras, argentinas, uruguaias, chilenas, paraguaias. Olha, gente, assim como a Maria Fernandes, é o público uruguaio. Eu sempre classifico de todos os povos latino-americanos de língua hispânica, para mim particularmente, eu acho que para muitos brasileiros que os conhecem, sabem que o uruguaio é dessa simpatia, é com uma receptividade incrível para nós brasileiros. E nós temos esse amor, esse carinho por vocês, porque vocês são muito próximos da gente pela simpatia, pelo esse abraço aberto sempre para nos receber aqui no Imposto. E por todo o Uruguai também. Um prazer, um prazer receber-te a ti, como equipe, como todas as vezes que nos visitas, e por suposto a todos, a todos, os que nos estão vendo através de teu programa, os invitamos a este verano bem renovado, bem diferente, para curtir punta ao modo Enjoy Conrad. E o mais interessante de tudo, que o pensamento empresarial do Conrad é bastante democrático, já que o Ovo Beach também pode receber pessoas que não estão hospedadas no Conrad. Ah, não, não, por suposto, não, não, não. Isso aqui é um bar aberto a todos, né? É um parador de praia aberto a todo mundo. Não somente os que estão hospedados com nós, mas todos os visitantes que querem desfrutar e curtir esta nova proposta nossa. Beijo, querida. Maravilhoso falar com você. Muito obrigada. É mais bonita mesmo. Estou falando de coração. Está mais bela. Eu quero aproveitar a Maria Fernandes e chamar a entrevista do Davi Bisbal, esse cantor espanhol, famosíssimo, muito bom. Gosta do Davi? Sim, já estuvo em Conrad. Conhece alguma música dele? Sim, me encanta. Vamos rodar a reportagem aí. E daqui a pouquinho a gente volta, vai finalizar o programa direto do Conrad. Angel, o que acontece aqui nesse balneário famosíssimo latino-americano que você vai curtir junto com a gente.